Como você já deve saber, a natureza pode ser muito cruel para os animais. Eles estão sempre batalhando por suas vidas. Os predadores precisam se alimentar quase o tempo inteiro, o que faz com que as presas estejam sempre em perigo. Alguns animais não possuem força para se proteger, e a única solução que possuem são suas pernas para correr dos mais fortes. Alguns predadores têm forças a mais do que apenas as pernas. Possuem um grande tamanho e uma cabeça incrivelmente dura. E os chifres? Os chifres são totalmente pontudos, armas excelentes para a sobrevivência na selva. Além disso, quando todos esses benefícios se juntam a um trabalho de equipe perfeito, é bom que todos os outros predadores fiquem bem longe, mesmo que esse predador seja o rei das savanas africanas. É difícil imaginar que algum outro animal seja capaz de vencer um leão, né? Um lutador completo que conquistou todo o território em batalhas e tirar o fôlego. Os leões são predadores de quase todos os animais que se encontram na África. Quase todos temem a ele. Mas eu disse quase todos, pois no vídeo de hoje você verá que há um animal que mostra claramente não sentir medo algum do rei das savanas africanas. Seja bem-vindo ao canal Ligadamente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e deixe um like nesse vídeo. Vamos começar. Essa gravação mostra quando uma grande manada de búfalos estão correndo. De início, não é possível saber o que está havendo para esses animais correrem. Porém, de repente, um filhote de leão aparece voando. Uma cena inacreditável, né? Alguns segundos depois, a mesma cena se repete novamente. Esses búfalos gigantes possuem tanta força que jogam os filhotes de leões para o alto, como se fossem apenas um papel. Segundo algumas informações que não foram confirmadas em um total, esses animais mataram três filhotes de leões, que infelizmente tiveram a má sorte de aparecerem no caminho desse rebanho de búfalos. O que você achou desse vídeo? Você já tinha visto alguma batalha de animais onde tinha um búfalo e um leão? Me conta aqui nos comentários. Eu estou curiosa para saber sua resposta. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho